o salve rapaziada beleza que tá falando você do gilherme então eu tô trazendo mais vídeo aqui o canal dançando com o fofão e o palhacinho e eu quero desejar vocês um feliz ano novo atrasado feliz Natal também atrasado a gente não conseguiu gravar os vídeos antes do Natal do ano novo que a gente tava muito corrido agora nesse novo ano aí que iniciou a gente voltou aí com tudo aí com os vídeo dançando do jeito que vocês gostam então espero que vocês gostem, compartilhem deixem seu like, inscrevam no canal ative o sininho compartilhem pra geral, esse ano eu vou trazer muitos vídeos dançando pra vocês com muita novidade beleza? espero que vocês gostem compartilhem pra trazer mais vídeos pra vocês valeu vai começar o espancamento é assim é a manhã e e e e e Senta no meu Ae, daquele pique Senta no meu Gostoso, não usei de passar nada e nem pode P.V.S. tá onde? P.V.S. tá aí Senta no meu Gostoso, não usei de passar nada e nem pode P.V.S. tá aí Tampado Tampado Simponado Tampado 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 E ae, chegamos nessa porra, quem acreditou, acreditou, quem não acreditou, aperta os três Ae, empatiga, ae, cê, chadão pro DJ Pico Oi, empatiga, cidade que eu amo, esse homem eu fico rico, eu morro tentando, cantando, cantando, roubando barra, tudo faz, é meu todo de ano Carna mente milionária, não para de maquinar o dia que eu vou ter dinheiro, pra minha tropa gastar o lucro, ela sobra um burro, sem a tropa convocar Aí tá no lado, eu não vou, tá no mundo, vendeu, 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 Fechadão com o DJ Bico, bravo dos bravos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto